bom dia meus queridos tudo bem com vocês ótima semana para todo mundo gente hoje estou fazendo mudanças aqui em busca do sol como vocês veem eu quase não tenho sol tem um pouco de sol aqui na minha porta da sala então algumas plantas tá bom dia aí para o pessoal Tânus algumas plantas que estão tomando o solzinho da manhã mas não é não são hora de suficiente e as outras que estão precisando estão na sombra aliás a maioria né como todo mundo sabe essa época do ano é uma época chamada época problema para quem tem suculenta no meu caso porque em casa tem muro então fica muito ruim então vou lá mexer aí gente eu vou estar mudando a prateleira verde de lugar ela fica lá do meu posto já tirei de lá já coloquei pela de cá e a tá bem quente para mexer hoje é um domingo tá então agora pela manhã então é isso então me aguardem aí olha vou cuidar dessa prateleira verde tô tentando ajustar um lugar bom aqui porque esse horário é ruim para filmar vocês sabem quando é sombra escuro demais e quando não é sombra é só demais eu passei a ser comigo aí ok é porque Tânus eu gosto de aparecer com beléce mamãe aí balança no rapinho opa botei 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 Vamos lá. Aqui vou colocar um plástico porque, olha, vou ter que colocar um plástico porque essas prateleiras são de aço, são de ferro, então elas enferrujam, mesmo eu tendo pintado elas, elas vão com umidade, elas acabam por enferrujando. Vou cortar um plástico e forrar algumas delas, duas partes delas. Legenda por Sônia Ruberti 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 Bom, então tá, um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Então eu peço desculpa vocês aí que não gostam de gravações aceleradas, muito menos com música. perdoem, perdoem aí, porque foi o pessoal não parava de, os vizinhos não paravam, olha que linda essa orquídea, olha que linda minha ringo de ouro, exuberante, né? É, tô muito feliz, né? E a exploração dela. E aqui, né? Então as plantas vão pegar, né? E uma com as plantas, né? muito de sol, né? com a coloração bonita, né? ali uma orquídea, ali uma orquídea, ali a vivian, calanchô e vivian, nos dois vasos de latas verdes são calanchô e vivian, e aqui então é isso. Ficaram algumas plantas que precisam de sol que precisam de sol que estavam completamente estioladas, não cabem minhas plantas todas, claro que não cabem, né? Essa daqui ainda tá meia verde, essa jardineira, eu tive que replantar algumas plantas, trocar de lugar, ainda não cabem, lógico, são todas plantas simples, todo mundo sabe meu cultivo aí, são as corriqueiras, né? Eu não tenho plantas chicas, mas tenho as que eu gosto e sou feliz com as que eu tenho, né? Agradeço muito as amigas que me fizeram trocas e as que me doaram plantas, como a Carol que me doou plantas, um beijo tá Carol no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, né? E a Nádia, né? Celebrando o verde, que também me doou plantinhas, um beijo Nádia no seu coração, que Deus abençoe muito a sua vida, e agradecer também as que fizeram trocas comigo, a Érica Morena Floricacto e a Betina Plantas Cactus Esculentas, se eu não tiver falado certo é a Betina Plantas aí, tá gente? E é isso gente, então eu tenho algumas aqui, tive trocas com a Tainá também, uma amiga que mora na cidade vizinha, não sei se ela ainda vê meu canal, mas um beijo Tainá E é isso gente, então assim ficou a prateleira no sol, tá? E daqui pra lá são sombras, gente eu tive que tomar uma providência com minha orelha de elefante, porque os gatos não deixaram ela ir pra frente Então eu marrei aqui uma linha de anzol, não dá pra ver direito, marrei e enfiei ela aqui dentro, ela tá aqui dentro, pra ver se ela brota novamente, porque os gatos não deixam ela ir pra frente Gente, não tem lugar que eu coloque essa planta, que os gatos deixam ela em paz, como eles são gatos, eles sobem todo que é lugar, não tem lugar que eu coloque ela No baixo o Thames é pretinho e come ela E em cima, olha lá, Charlotte andando no muro já, Charlotte desce, Charlotte desce, sai daí É que ele é Charlotte gente, vê se eu ganho, querendo pegar os calangos aqui no muro É assim o dia inteiro, agora mesmo eu fui separar uma briga de gatos, dos meus gatos ali E Thames fica doido, querendo pegar a Charlotte em cima do muro, vê se eu ganho num trem desse É assim aqui em casa o dia inteiro gente, uma festa só E quando a Charlotte desce a escada, olha ela lá Quando a Charlotte desce a escada, ela quer pegar os calangos, tá? Quando ela consegue descer, ó, olha ali, querendo pegar os calanguinhos E quando ela consegue descer na escada, a Chitano já fica de boca esperando ela Eu tenho que ir lá fazer, fazer escolta pra ela conseguir descer Porque ele não a deixa em paz, olha o que que ela quer pegar Bom, ele correu, ah, ele tá atrás desse vaso aqui, ó Olha o que que ela quer pegar aqui, ó Tão vendo ele aí, ó, aí correu, tá lá pra trás das orquídeas A minha vida é assim, muito divertida Charlotte fica lá, nem pisca, olha Nem piscas, deixa eu abrir a imagem É, aqui é assim o dia inteiro, bem divertido, né, a casa E ela quer que quer pegar o calanguinho E é assim, tá? Então além das plantas, os animais divertem muito a gente E se deixar lá, derruba os vasos, querendo pegar os calangos E aqui são as orquídeas, né? E essa bacia tá muito linda, gente De fantôme Essa, como eu já disse, é a minha primeira fantôme, tá? Tá muito linda essa bacia É, ela formou um cacho aqui Tem um francisco ali também, formando um cacho Essa bacia eu vou deixar, enquanto der, eu vou deixar A hora que não der mais, não tem jeito Mas eu vou deixar, porque eu acho linda Ela fazendo esse cacho A minha primeira fantôme Olha a grossura do caule dela Olha, dois dedos, meu Vale a pena, né? Então é isso Azulzinha, florindo A de cá ficou o coxinho Desculpa, como eu disse Falta de claridade, agora é de manhã E de manhã o sol desse lado não tem Quer dizer, tá acabando Tem, mas só isso, ó Esses dedos de sol Então ali ficam as folhagens Plantas de sombra Né? Dali pra cá tem o banco dos cachorros tomarem sol E ali tem mais dois metros, metro e meio, né? De sombra Assim, tá? Ficam folhagens que não podem Com sol Tá bom? Então é isso Aqui fica meu lírio da paz Lírio do Amazonas Vai florir Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí Novamente, tá? Se você gostou aí Deixa um like Recomende o canal Me sigam no Instagram Tá? Viu Marina Viu Marina Viu Marina Nazaré E eu vou deixar aqui, tá? Na descrição No Instagram Sempre eu mostro alguma coisinha Tá lá E é isso Um beijo no coração Tá bom? Fiquem com Deus E depois vai ter vídeo aí Do replante das latinhas Não vai ser nesse Não vai ser possível agora, tá? Mas vai ser No próximo Um beijo no coração de vocês Meus amigos Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado De curtir aqui amanhã comigo Um pouco de manutenção Um pouco de arrumação E um pouco de vida da gente Com os bichos Tá bom? Todo mundo aqui curtindo sol Ó Todo já cansou do sol Já quer sombra Esse lado de cá, ó Vai pegar o sol da tarde Tá chegando nele agora E só pega metade Desse Desse Estrado de cama aqui Essa prateleira verde Não pega Da bota pra cá Não pega Aqui não tá tomando sol Só claridade Meus rabos do sol da tarde Meus rabos estão completamente Na sombra A coloração Até o próximo vídeo Tchau pessoal Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau